A Princesa Mia Mia Termópolis tem tudo o que uma garota pode querer Meu próprio shopping Ainda bem que gostou Isso é tão legal A não ser aquilo com que ela sempre sonhou Estou pronta para um amor romântico de contos de fadas Mas o destino vai dar um empurrãozinho na direção certa Se a Princesa não se casar em 30 dias O quê? Ela abdicará do trono de Genove em favor do jovem Lorde de Verrou Cala a boca A vovó disse cala a boca, cala a boca Agora, uma garota que nunca teve sorte no amor Irá perder o direito de sua família ao trono A não ser que ela possa fazer o impossível Agora vamos ver que tipo de candidatos temos no mercado Muito velho, muito jovem Príncipe William Esse eu aceito com certeza Ele não é elegível É que eu adoro olhar pra ele Eu também Do diretor de Uma Linda Mulher e Noiva em Fuga Vai ficar maravilhosa para o grande casamento de Genove Surge uma história sobre descobrir quem você é de verdade Eu pareço um alce É, mas um alce muito bonito Os alces machos vão fazer Descobrir o que você quer de verdade Eu vou querer saber? Eu acho que não E decidir quanto custa para fazer seu sonho se tornar uma realidade Desculpe Walt Disney Pictures apresenta Anne Hathaway, Julie Andrews O Diário da Princesa 2 É hora de surfar no colchão Posso? Ela vai mesmo fazer isso? E aí E aí E aí E aí Abertura